E eu sei que o Rio Grande do Sul, Deus está sacudindo o Rio Grande do Sul, irmãos, amém? Deus está sacudindo, Deus sabe onde toca, Deus sabe onde toca, eu não vou dar crédito para o diabo não Eu sei que quem cuida dos filhos de Deus é Deus, e Deus tem um propósito no Brasil E há uma profecia no Brasil, eu era jovenzinho, não faz muito tempo Eu era jovem e eu ouvia isso, que o Brasil é um celeiro de missões E o gaúcho, irmão, a gente foi pregar em Rondônia, você vai em Rondônia, você vai no Amapá, tem CTG lá Eu estava em Rondônia, 45 graus, daqui a pouco passa um gaúcho de bombacha, não, aqui não 45 graus, o cara com o chapéu fazendo assim, se abanando e de bombacha Então esse povo, qualquer lugar que você for no Brasil, você vê alguém plantando Ou é gaúcho, ou é catarinense, ou é paranaense Por quê? Porque Deus tem uma promessa Irmãos, pega o mapa da América Latina Pega o mapa da América Latina Olha ele de frente assim, medita nele É uma mulher grávida E o Brasil é o ventre E se o Brasil é o ventre, o lugar de Paris é o sul Não quero ser místico Eu não quero ser místico Não sou, não gosto de misticismo Mas eu ouço essa palavra há muitos anos Por isso que o diabo luta tanto com a América Latina Para tentar catequizar a América Latina no comunismo Para tentar doutrinar a América Latina no comunismo Por quê? Porque a América Latina, irmãos Ela vai ser pão para o mundo inteiro Escute e anote isso E se o Brasil é um ventre O lugar de Paris O órgão genital desse ventre É o sul Deus está mexendo e sacudindo a nossa nação, irmãos Então não olhe para o Rio Grande do Sul com desprezo Não olhe e diz Ah, é o povo soberbo Não, irmão, não olhe assim Deus sabe onde precisa tocar na gente A soberba é Deus que abate mesmo Mas Deus está preparando o sul do Brasil Para um grande avivamento O sulista colonizou o Brasil inteiro plantando Agora chegou a hora de colonizar o espírito Não de colonizar a terra Chegou a hora agora de, sabe De colonizar a vida no espírito Por isso eu quero pedir para você Se você puder, né Não é, ah, quer dar uma oferta Não é aí na igreja, não É aqui Para o Rio Grande do Sul é aqui Quer mandar donativo? Você que está assistindo pela internet Está aparecendo na tua tela Quer mandar algum donativo para o Rio Grande do Sul? Está ali os pontos de arrecadação Vai ter mais A gente vai botar mais durante a semana O negócio está feio, irmãos Ontem até ontem Dia 42 pessoas que morreram Cidades inteiras vão sair do mapa Então deixa eu te falar O negócio é grave Não é brincadeira O Brasil inteiro está apontando Para o Rio Grande do Sul O Brasil inteiro E esse é um trabalho da igreja Agora chegou a hora da igreja ser igreja A gente vai ter um trabalho da igreja ser igreja O Brasil inteiro está apontando O Brasil inteiro está apontando